Olá, doutores! Que bom que você está aqui no nosso canal do YouTube, o espaço mais democrático que existe para estudar direito e processo de trabalho, com dicas valiosíssimas, questões, pegadinhas, tudo de melhor para você, eu trago aqui e sempre atualizadíssimo, sem aproveitar vídeo, nada disso aqui. Vamos conversar? Vamos! Se você gostar, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com seus amigos, me conta a sua experiência também aqui nos comentários, fechou? Então hoje é dia de dica, dica de direito do trabalho e a dica de hoje envolve um tema interessantíssimo que é terceirização, eu vou ficar com os direitos dos terceirizados, vale a pena comentar bastante. Preste atenção comigo, terceirização, lei 6.019 de 74, que foi alterada em 2017, depois com a reforma, então hoje é pegar ela, 6.019 de 74 e dar uma lida que tem lá a terceirização e também o trabalho temporário, que é uma espécie clássica de terceirização no nosso país. Bom, os direitos dos empregados terceirizados são aqueles pertencentes à categoria profissional da empresa prestadora de serviços, nunca posso esquecer disso, não há possibilidade de um terceirizado requerer, por exemplo, a equiparação salarial como parâmetro, o salário do empregado da tomadora de serviços. Por quê? Porque são empregadores diversos, então já faltou um requisito que é cumulativo, que é do 461 da SLT, que é trabalhar para o mesmo empregador, então cuidado com isso. Agora, se ficar constatada fraude, fraude diferente, coloquei para você um resuminho aqui, se for uma fraude na terceirização que envolva, bota lá, uma empresa privada, cadê meu amarelinho, se for fraude na terceirização que envolve uma empresa privada, o que você vai ter? O reconhecimento do vínculo de emprego direto com o tomador, acabou. Então teve fraude e são empresas privadas, a tomadora ou cliente, reconhecimento imediato do vínculo, acabou. O que não acontece com a administração pública, que terceiriza muito. Em possibilidade de reconhecimento do vínculo, haverá a possibilidade de terceirizado requerer o mesmo salário do empregado da tomadora, se constatada igualdade de funções. O que é isso, Reynzete? Por que é que a tomadora se constatada? Toma cuidado com isso. Porque nós temos hoje estampado, desde 88, claro, na nossa Constituição Federal, o princípio do concurso público, no artigo 37, inciso 2 e parágrafo 2 da Constituição Federal. Isso quer dizer o quê? Que eu só posso formar o vínculo empregatício com a administração pública, mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Não tem como formar vínculo de anelão. Mesmo com fraude, não dá. Tem que ter o concurso público. Mas o TST falou o seguinte, olha, vínculo não forma, tudo bem. Mas existe a possibilidade do terceirizado requerer, sim, o mesmo salário, uma igualdade, o princípio aqui da igualdade, dos empregados da tomadora. Se for constatada, que ele pratica, que ele exerce as mesmas funções. Interessante. É uma equiparação mascarada? Podemos dizer que sim, né? Olha aqui a OJ, vem comigo, 383 da SDI 1 do TST. A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com o ente da administração pública. Não afastando, contudo, pelo princípio da isonomia, o direito dos empregados terceirizados, as mesmas verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas, aqueles contratados pelo tomador de serviços, desde que presente igualdade de funções. Olha o requisito clássico aqui. Igualdade de funções, aplicação analógica do artigo 12 da lei 6019 de 74. Cuidado com isso, interessante. Então, é uma possibilidade que decorre da aplicação analógica da própria lei 6019, tá? Vamos ver ela aqui rapidinho, só para bater, ó. Ó, o artigo 12 da lei 6019, ficam assegurados ao trabalho temporário, os seguintes direitos, remuneração equivalente, apercebida pelos empregados da mesma categoria, da empresa tomadora ou cliente, calculados à base horária, garantida em qualquer hipótese, a percepção do salário mínimo, não tem regional hoje, é salário mínimo do Iapoca ou Chuí, nacionalmente unificado. Então, tá aqui. Se teve fraude envolvendo administração pública, vínculo você não forma, mas pode ter isonomia salarial sim com os empregados, da tomadora, se ficar comprovada igualdade de funções, princípio da isonomia, estampou aqui o TST, mascarando, né, cá para nós, uma certa equiparação salarial, tá bom? Mas não é esse instituto, tá? Só para você não confundir as coisas. Só o nosso bate-papo aqui informal. A outra dica que envolve a terceirização é a quarentena. O que tem a quarentena aqui? Como é que é isso, Renzete? A reforma trabalhista, ela passou a prever períodos de quarentena para assegurar que os empregados contratados por prazo indeterminado não fossem dispensados e seguidamente contratados como terceirizados. Ou ainda, como sócios de empresas que prestam serviços terceirizados a contratantes, forçando o cara para sair e abrir uma pessoa jurídica, a pejotização, que ia causar um estardalhaço. Olha aqui comigo a quarentena no artigo 5º C da Lei nº 6.019. Olha aqui. Não pode figurar como contratada, nos termos do artigo 4º A desta lei, a pessoa jurídica cujos titulares ou sócios tenham nos últimos 18 meses, é prazo, decora o prazo, 18 meses, prestar o serviço no prazo, 18 meses, idade de empregado ou trabalhador sem vínculo empregatício. Fechou tudo, né? Exceto, olha a exceção, se os referidos titulares ou sócios forem aposentados. Então, só excluiu aí o aposentado. Me dá um exemplo, Renzete, vamos lá. Imagina se o empregado, o João, foi dispensado sem justa causa da empresa. Saiu. Somente poderá figurar o João como empresa, como sócio da empresa contratada, numa terceirização, uma eventual terceirização de serviços, lógico, após o decurso de 18 meses. Então, de novo, se o João saiu, foi dispensado sem justa causa, o João só pode figurar como empresa contratada em eventual terceirização de serviços na empresa contratante após o decurso de 18 meses, dada o término do contrato de trabalho. A única exceção do período de quarentena são os trabalhadores aposentados. Esses, sim, poderão integrar pessoas jurídicas de empresa contratada na condição de sócios ou titulares, independentemente da observância do prazo de 18 meses. Interessante essa quarentena também aqui, que ela pode vir em prova, viu? Melhor dica, sem dúvida, pegar a lei de 2019, destrinchar, lê ela, ou então vai no nosso livrinho, tá lá, Direito e Processo Trabalho, tem a leizinha comentada, no detalhe, primeira e segunda fase da OAB, o 2 em 1, Direito e Processo Trabalho, comigo e com o professor Renato, 23ª edição, pela editora Juspodium. Você precisa muito desse livro para o exame de ordem, tenha certeza disso, tá? E, claro, aproveita a super dica que eu vou te dar agora, faz a compra na casadinha com a nossa CLT. Esta é completa mesmo, é completaça, 27ª edição. Essa aí é o que você precisa, porque tem um índice remissivo fantástico. Índice remissivo que você precisa e muito, e muito para o seu sucesso, tenha certeza disso. Gostou da dica? Gostou? Dá um like, inscreve no canal, compartilha com seus amigos, juntos sempre. Não esquece do nosso podcast, CLT em áudio, é o podcast do Renzete, nas principais plataformas digitais, e o Diesel, Spotify, confere lá, CLT em áudio por episódios, fixar muito, 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 muito esses positivos. A letra seca da lei vai ser sucesso para garantir 11 pontos na primeira fase, 6 em trabalho e 5 em processo. E caminharmos juntos para a segunda fase, rumo à vermelhinha. Ela está chegando, esse maior objeto de desejo. Boa sorte com a nossa vermelhinha pequenininha, vai ficar aqui, só trazendo positividade para vocês. Valeu pessoal, não esquece nunca, trabalho não dá trabalho. Tchau!